Na frente dos seus amigos você solta a minha mão Se perguntam cês tão juntos, é claro que não Denuncia sem me ver num riso tão desajeitado Eu sou bom pra tua cama, mas não pro teu lado E eu nem vejo graça mais no seu sorriso Meu peito não bate mais como era antes E a vida nunca fez tanto sentido De perto vejo que éramos distantes Então vai se fuder, você e o seu hostilinho lindo Volta e vai viver com todos os seus amigos ricos Eu me esforcei bastante pra desapegar E fiquei muito tempo onde você tá Mas agora eu já não sinto mais a dor Então vai se fuder, você meu grande amor